Sejam bem-vindos a este jornal. O novo Estatuto dos Municípios, que vai ser discutido e aprovado no Parlamento, foi socializado esta terça-feira num fórum realizado na cidade da Praia. O Governo e a Associação Nacional dos Municípios consideram que o novo Estatuto vai dar mais poder e autonomia aos municípios, criando uma nova forma de gestão municipal. Esta é uma reforma profunda que vai dar aos municípios mais capacidade para resolver os problemas que atrasam o desenvolvimento, dá-los mais poder da decisão, envolvendo a sociedade civil na tomada das decisões. Antecipando o debate parlamentar que vai discutir e aprovar o novo Estatuto dos Municípios, o Governo organizou um fórum para partilhar ideias sobre esta reforma administrativa do poder local. Para a ONU, a pandemia veio alterar a equação do desenvolvimento e para o sistema das Nações Unidas, o papel dos municípios vai ser estratégico para o desenvolvimento e para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O novo Estatuto dos Municípios, que será debatido hoje, deverá contribuir para potenciar o poder de ação local no quadro do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do país, muito bem delineado no PEDES 2 e na Agenda 2030. Contem definitivamente com o apoio das Nações Unidas. Na perspectiva da Associação Nacional dos Municípios, passados duas décadas e meia da aprovação do Estatuto dos Municípios, este é o momento para a sua revisão, para que as autarquias estejam alinhadas com o desenvolvimento. Herménio Fernandes, em nome dos Autarcas, pediu ao Parlamento que aprovem este Estatuto porque vai mudar o poder de influência do poder local. Esta oportunidade é inadiável, porque todos os dias nós assistimos os cidadãos, os políticos, a sociedade civil, os empresários, todas as partes interessadas no desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, no desenvolvimento local e no desenvolvimento econômico dos nossos territórios, a reclamarem melhores serviços, a reclamarem melhores infraestruturas, cidades saudáveis, acessibilidades, acesso à água, habitação condigna, a educação e a saúde. Isto para acontecer é preciso que os autarcas, as lideranças que têm a responsabilidade de cuidar do território, de cuidar das pessoas, nas suas aldeias, vilas e cidades, precisam de condições para os realizar. Para a Associação Nacional dos Municípios, a descentralização foi estratégica para o desenvolvimento do país, mas é preciso traduzir isso em lei e este novo Estatuto aumentará a responsabilidade dos municípios, vai diminuir as assimetrias e promover o crescimento regional, aumentando a participação dos munícipes na vida das autarquias, porque os municípios são um acelerador de desenvolvimento, uma posição defendida pelas câmaras municipais e pelo governo. É por estas e outras razões que com a presente revisão do Estatuto se consagra a participação da sociedade civil através do chamado Conselho de Concertação Municipal, constituindo este Conselho a manifestação de um esforço deliberado de envolver múltiplos atores nos assuntos dos municípios e ao mesmo tempo valorizar a experiência gerada no quadro da cooperação centralizada chamada a Plataforma Municipal. As autarquias têm reivindicado mais recursos e mais poder e daqui deste fórum saiu um apelo do porta-voz dos presidentes das câmaras municipais de Cabo Verde para que esta reforma do poder local seja concretizada. Na segunda-feira, o governo realizou o Conselho de Concertação Territorial que apelou a mais investimentos para diminuir as assimetrias regionais e este novo Estatuto dos Municípios poderá ajudar a combater esta diferença. Este novo Estatuto dos Municípios foi elaborado pelo consultor Mário Silva.